Vó, tá indo aonde? Lá pro centro, lá no negócio que faz o pessoal que anda de skate. É a vovó do skate, meu. Com a minha carreira. Ó, só no rolê. Viu? Como é que é a vovó? É, a vovó gosta de andar de skate, quer ver? Aí, ó, sua vovózinha. No skate. Ah, dá um alô. Vamos? Aonde? Lá pro skate. Quem tá fazendo o skate? Ah, eu vou correr. Assim. Vou dar um gírio. É rolevo. Caralho, meu. Caralho, meu. O que mais pra fazer? Chega, vai. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, meu.